Populares notaram o auditório da Câmara de Vereadores nesta sexta-feira para acompanhar a votação do relatório que pedia a anulação do projeto que cria o Departamento Municipal de Trânsito em Brasil Novo, Demutran. Após a votação e aprovação do relatório, reprovando a criação do Demutran no município, tentamos conversar com algumas pessoas. Somente este rapaz decidiu conversar com a nossa equipe. E ele diz que acha que Brasil Novo ainda não está preparado para receber um órgão como esse. Arias, o que você acha da criação do Demutran em Brasil Novo? Brasil Novo está preparado para receber esse órgão? Valdemir, primeiramente, eu gostaria de dizer que, no momento, eu sou contra a instalação do Demutran na cidade. Veja bem, o município se encontra numa situação muito complicada. Por exemplo, nós não temos sinalizações, nós não temos estrutura para poder receber um órgão como esse aqui no município. Eu acredito muito naquele dizer. Devemos primeiro cumprir com nossos deveres para nós podermos exigirmos o nosso direito. Então, está havendo, se isso acontecesse aqui no nosso município, se isso acontecesse no momento, está havendo aí algo errado. Porque não está havendo essa sinalização. Ruas, Brasil Novo, são péssimas. Nós sabemos que agora está surgindo aí 4 quilômetros de asfalto, já surgiu aí, mas na maioria da nossa cidade ainda não tem essa estrutura. Então, no momento, eu sou contra a instalação do Demutran em nossa cidade. Então, vamos lá.